Fala galera, beleza? Eu sou o Madge Santos, baterista da banda Frigia de Prog Metal aqui de Recife E estou extremamente feliz por ter ganho essa consultoria com o Thiago Guimarães, fisioterapeuta bastante conhecido e renomado aqui de Recife Uma das principais dúvidas que eu tenho é justamente sobre a técnica de pedal duplo que eu estou tentando me adaptar E eu estou sentindo muito incômodo, um dos incômodos é a cana elite e às vezes eu estou me incomodando também na região lombar E isso muitas vezes me prejudica porque tem horas que eu estou tentando aplicar a técnica e está faltando até força para aplicar essa técnica Ansioso demais para começar essa consultoria